As imagens feitas por moradores da rua Riachuelo, no bairro Tubalina, são aterrorizantes. Uma rua totalmente alagada. Motociclistas são obrigados a desviar. Os motoristas que tentam enfrentar a inundação com os carros ficam no meio do caminho, ilhados. A situação piora para quem mora no local. As casas são invadidas pela água suja. Garagem, sala, quartos, banheiros. A enchente atravessa a casa toda. Casos como esses de alagamento já acontecem nesse endereço há muito tempo. Quando o céu fica nublado, quem vive nessa região já fica em estado de alerta, com medo de ver o imóvel que foi conquistado com tanta luta sendo destruído pela água da chuva. O problema de alagamento aqui na rua Riachuelo, no bairro Tubalina, acontece há cerca de 40 anos. Até hoje não foi resolvido. Nessa casa aqui a gente vê as marcas. Aqui uma marca de um alagamento em cima de outro. Essa família mudou aqui para essa casa tem pouco mais de um ano. E descobriu isso que aconteceu nessa residência. Foi uma triste surpresa. Porque eles foram surpreendidos por uma chuva que alagou toda a casa. Começou aqui na garagem. Os carros também tiveram água invadida no assoalho, no banco. Um prejuízo aí para a família. Esse ano de 2019, no início das chuvas, também tiveram problemas. No início de dezembro, o Paulo Davi, ele é o dono da casa, ele mora com a esposa. Ele ainda teve que fazer algumas adaptações para tentar conter a enxurrada. Foi isso mesmo, né Paulo? Isso mesmo, a gente sofre com esse problema, que não vai ser resolvido pela prefeitura, nem pelo DEMAI, há um ano e meio, desde que a gente mudou para cá. Já foram duas inundações que destruíram totalmente nossos móveis. Deu um grande prejuízo para a gente. E um dano moral muito grande, porque você fica constrangido. E toda vez que chove forte, a impressão que você tem que a água vai entrar. Inunda a rua e qualquer chuva mais forte ainda, a água entra para dentro, junto com a água do esgoto, contamina tudo. Você fica numa situação constrangedora. Aqui, essa placa de metal, você está fazendo tipo uma barricada para a água não invadir a sua sala. Isso, a gente fez uma comporta, tive que comprar a comporta, tive que pagar um pedreiro para fazer, para a gente poder ter um pouco de segurança aqui. Mas isso não é garantia que a água não vai entrar. Porque, de qualquer jeito, a água está entrando pelos ralos do esgoto. A água não fica, as comportas do esgoto enchem e a água entra para dentro. A água do esgoto entra, contamina a minha casa e não temos uma solução para isso até hoje. O DEMAI chegou a falar alguma coisa, ele forneceu algum tipo de solução para tentar minimizar esse problema? O DEMAI forneceu uma peça que eu, por conta própria, tenho que inserir na minha, fazer uma caixa de gordura e inserir na calçada. Então, a obra vai ser muito grande ainda para ser feita. Só a peça não vai solucionar. Eu queria um amparo maior das autoridades, do DEMAI, das autarquias, da prefeitura. Um amparo maior para a gente poder conter essa água, conter o esgoto, a contaminação que entra para dentro de casa e os reparos dos móveis que já foram todos destruídos, as camas e os armários. Apesar de serem quase quatro décadas de sofrimento e destruição, os moradores mantêm a esperança de que os órgãos responsáveis vão resolver esse problema. A esperança é a última que morre. A gente tem esperança de que alguma coisa vai ser feita. A gente não vai perder a esperança.